Este é mais um vídeo da série Trabalhar com o microdados usando o R do site metodologiapolitica.com Bem, nós já verificamos como acessar o site do BGE para obter os dados da PNAD compreendemos a organização dos arquivos e importamos os dados para o R usando a função readfwf e agora vamos usar a função readsasci do pacote com o mesmo nome Bem, aqui o nome do pacote na verdade sasci Esse pacote foi feito pelo Antony D'Amico Aqui está a página dele onde tem vários códigos relacionados a microdados especificamente nesse ponto aqui, sasci e tem uma série de códigos aqui que podem ser úteis Nesse arquivo em PDF temos a documentação do pacote com as funções que contém e tudo mais Eu vou trabalhar com o R usando o VIN que é um editor de texto em terminal, aqui eu estou com o terminal do Linux aberto só para mostrar que é possível trabalhar com o R por diversos meios aqui eu vou abrir o arquivo script eu só desabilitei o dicionário que ia deixar algumas palavras marcadas indevidamente Aqui vamos trabalhar da seguinte forma Nesta janela temos o código e na janela do lado temos o R com o resultado do código o resultado dos nossos cálculos Então aqui novamente, assim como no vídeo anterior eu vou limpar a memória do R indicar o diretório onde estão os arquivos especificar que eu vou trabalhar com até oito casas decimais e listar os itens que eu tenho Essa parte nós já utilizamos no vídeo passado então não vou fazer O que nós vamos fazer hoje Inicia aqui Caso você não tenha o pacote instalado o sas.si você vai instalar o pacote com este comando Como eu já tenho esse pacote instalado vou deixar ele comentado Vou carregar o pacote Uma vez carregado o pacote Aqui está o resposta Aqui carregou o pacote Tudo correto Eu vou usar este comando que já é um comando do pacote que vai me permitir abrir o entender o dicionário disponibilizado para o sas. Como que isto funciona? Aqui eu tenho um arquivo que está disponibilizado pelo site do IBGE que se chama 2011-PS-INPUT-SAS Aqui este arquivo Eu vou abrir o arquivo E o que nós temos nesse arquivo? Tem aqui input e aqui a descrição de onde começa a variável o nome da variável e o tamanho dela Esse arquivo é disponibilizado pelo site do IBGE normalmente ele vem sem a palavra sem o 2011 na frente ele vem PS 2011-INPUT a extensão SAS ou TXT Eu apenas coloquei o 2011 aqui para facilitar na minha organização O que eu vou fazer é ler este dicionário com este comando aqui Então para isso eu vou executar o comando Ele está processando e aqui ele já executou O que nós fizemos? Ele está me dizendo o nome da variável de todas as variáveis Aqui a sequência Aqui eu tenho a largura desta variável o tamanho dela o tipo da variável e aqui a informação com relação ao divisor que todas têm a mesma informação que é 1 E aqui eu tenho todas as 324 variáveis da PNAD 2011-Pessoas Se eu quiser importar esses dados eu vou usar este outro comando aqui read.saci que eu vou especificar aonde que está o meu arquivo TXT com os dados O arquivo TXT é este daqui Esse arquivo de 293 megabytes que é um arquivo grande obviamente e eu não vou abrir ele que meu computador vai ficar muito lento mas aqui é o arquivo é o arquivo de texto que não tem separação de coluna Bem, voltando o R ainda não concluiu o processo mas eu dando continuidade aqui aos próximos passos é possível executar o mesmo código de importar os dados especificando os caminhos dessa forma onde eu digo aqui aonde que está o meu dicionário e dou o nome a ele de ps dicionário e digo também aonde está o meu arquivo TXT em seguida o passo que eu vou seguir é usar esta função normalmente da mesma forma que eu usei essa opção aqui ela é útil quando você vai baixar os dados diretamente de algum site que possa estar compactado em zipado porque aí ele permite abrir o arquivo mesmo ele estando compactado uma outra forma de fazer isto é através aqui da PNAD domicílios que vai ser usada apenas como exemplo é novamente usando esta primeira função para verificar se o dicionário está sendo importado neste caso o dicionário eu vou cancelar a operação que eu estou fazendo para não atrapalhar aqui eu pretendo importar o dicionário da domicílios 2011 o arquivo é este aqui a diferença deste arquivo para o o arquivo de dicionário de pessoas é que ele está ele contém os comentários e além dos comentários que são definidos aqui por barra asterisco ele tem os comentários iniciais daí ele só inicia a contagem na linha 11 quando vamos executar aqui este comando o que acontece é que ele dá um erro aqui embaixo para eliminar este erro basta excluir o comentário para isso eu aconselho usar um editor de texto que permita a seleção vertical o Word tem esta opção também aqui no VI eu uso ctrl M em seguida eu seleciono isso facilita muito o trabalho aí depois é só apenas deletar e fica e fica tudo para ficar apenas com esta parte aqui sem esses comentários vai ficar tudo exceto esse comentário aqui é um exemplo sem o comentário que já é o arquivo que eu salvei a parte sem o comentário e quando eu executo ele reconhece tranquilamente todo o dicionário tudo certinho e na leitura aqui eu vou usar um comando diferente que eu vou especificar quantas linhas aqui eu vou especificar quantas linhas que eu vou ler por vez o padrão dessa função ele lê 50 linhas a cada tempo e a cada momento e é bem melhor é muito mais rápido eu ler eu ler mil linhas por por momento isso facilita muito dá para notar logo de início que a velocidade de leitura é é muito mais é muito mais rápida do que as opções que nós estávamos utilizando anteriormente que está valendo de 50 em 50 linhas isso facilita muito o trabalho bem aqui voltamos com os dados importados esse caso ele importou mais rápido foi possível mostrar aqui porque como estamos utilizando a base de domicílios ela é menor e aí facilita o trabalho quando eu peço para ver a estrutura desses dados o que eu tenho é que eu vou trabalhando com 65 variáveis 146.207 colunas e aqui eu peço para encontrar as primeiras 25 linhas e aí o que eu tenho as primeiras 25 linhas e aqui ela já vem importada tudo certinho com todas as variáveis tudo correto até mais e aí o que eu tenho